Fala galerinha, beleza com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pra quem não me conhece, me chamo Rodolfo Augusto, onde eu trago vídeos de sobrenatural, casas abandonadas e o sobre o mundo, sobre o mundo, sobre o mundo, sobre o mundo... Vixi, nossa senhora! Sobre o mundo obscuro nessa terra que a gente vivemos. Estamos aqui com o Grilo. Fala rapaziada. Novo integrante da nossa equipe e a gente está indo buscar o Valdir agora, galera, pra ir pra Lenda do Barão. A gente vai levar o Grilo em todas as investigações, todas as lendas que nós já fomos, então se preparem que vai vir todas de volta. Se vocês querem menino de vermelho... Ah, todas! Todas! Beleza? O que você tá... Tô com fome! Puta que pariu! Vim comendo, galera. Cheguei aqui e tava comendo a coxinha. Então é isso, galera. Bora pra Lenda do Barão, bora buscar o Valdir, que a gente vai pegar mais duas, três horas de estrada pra chegar nessa investigação. Beleza? E você vai se arrumar, se prepara pra esse tipo, pra essa gravação. Bora? Então é isso aí, galera. Let's go! Até daqui a pouco. A estrada tá ruim, hein? Não, não, não. Tá complicado aqui, mano. Nossa senhora! Chegar aqui tá... Estamos chegando. Acho que é aqui, essa entrada aqui. É aqui mesmo? Ué, aqui. Nossa, tira o braço aí, tira o braço. Como tira o braço? Boeira. Ué. Nossa, velho. Não tô acreditando nisso. Caramba, mano. Caramba, velho. De quilometragem, pra chegar aqui tá desse jeito. Pra nada. Que isso? Nossa. Nossa, mano. Eu não sabia. Eu não sabia. Eu não sabia não, mano. Eu não sabia a carriola. Cara de graça, Guilho. Ai, ai. Foi, mano. Besou. Besouro. Caramba, mano. Aqui era uma casa gigantona. Você viu que, tipo, a gente tá querendo levar isso em todas as casas que a gente já foi, todas as investigações. Mas, infelizmente... Caramba, velho. Se aconteceu alguma coisa aqui? Eu não sei o que aconteceu. Por que será que tem morir naquela água? A caixa d'água permaneceu. Ainda tá. Desceu. Agora que ele foi, porque eu também queria saber, mano. Caramba. É isso aqui? Caraca, velho. Aqui era o estacionamento, não era? Era a garagem. Aqui já tinha escada, ó. Ó, Guilho. Tem um monte de parente seu aqui, ó. Tem um monte de primo seu aqui, Guilho. Minha vez. É, se tinha uns gostos pesculiares. Caramba, velho. Olha, literalmente, nós estamos em cima da casa do barão. Ó, mas pra derrubar isso aqui tinha que trazer uns transformers aqui, velho. Ah, o cara trouxe o trator, mano. Tratorzão bruto. Será que foi o... Será que foi o... Os parentes do barão que fez isso? Os parentes do barão que fez isso? Será? Mas por que que eles fariam isso? Pra ninguém voltar mais aqui? Será que eles acharam o que estavam procurando? Será que eles acharam o que estavam procurando? E a casa era de menos pra eles, será? Não sei, mano. Sobrou nada, nada, nada. Nossa, sobrou, sobrou. Só um entulho. Não, é. Cuidado aí, vocês caem aí, ó. É, não. Tão cuidado com os barros de ferro aí, velho. Ô. Vem aqui todo mundo. Tem alguém ali embaixo, mano. Tem alguém ali embaixo. Mano, quem desmoronou essa casa tava... Olha lá. Escuta. Ô, ô, ô. Ô. Ô, senhor. Que que o senhor tá querendo? Que que aconteceu? Não. Será que ele tá cavando alguma coisa? Ô. Não. Tá procurando um bagulho de terra com ele, né? Ô. Que que o senhor tá procurando aí? Que que você tá procurando aí? Vem. Mas ele acha que ele vai cavar isso com uma foca. Onde ele tá indo? Onde você vai? Pera aí, velho. Pera, calma. Onde você vai? Caralho, velho. Tá vendo? Viado, desce, viado. Calma, calma. Dá a volta, dá a volta, dá a volta. Dá a volta. Vai cair, grilo. Pelo amor de Deus, cara. Com cuidado, mano. Calma, gente. Calma aí. Oi. Não, é só o farol. O que que você tá procurando aí, ó? Foi você que derrubou a casa? Hein? Meu Deus. Esse cara ainda é burro. Deve ser o mesmo cara burro, né? Eu não vou dar a última vez aqui. Sei lá. Eu acho que deve ser algum... Hã? Olha lá, olha lá. Tá agachado lá. Você com a pá, meu tio. O que que você quer? O que que você tá aqui? Vai fazer o que aqui? Ó, você vinha aqui e não vai jogar um monte. Você tá achando que foi nóis? Desmoronou isso aqui. Não foi nóis não, hein? Tá vindo de novo. Cuidado cair, mano. Não se desespere, não. Vai com calma. Vai tranquilo. E caramba. O que que ele vai passar por aqui, ele vai passar pra mim pra subir aqui. Enquanto ele vai subindo, vai descendo. Ó, segue eu aqui, ó. Ó. Dá pra descer. Ó, dá pra descer suave aqui. Ó. Mano. Calma aí. Vai ter que pular ali, ó. Calma aí, gente. Hã? Cadê ele? Vai, 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 vai. Vai, Valdir. Ih, ó, o Valdir vai cair, viado. Eu preciso gravar aí se ele cair. Corre, mano. Amor de Deus, grilo. Agora não é a hora. Eu tô nervoso. Cadê ele? Tem uma bomba caindo. Ó. Ele pode estar em qualquer lugar aqui, hein. Eu tô curioso pra saber o que que ele tava fazendo ali. Vamos, vamos ver. Pera aí. Sim. Não sei. E eu vou tentar mostrar pra todo mundo quem que é. Ó. Ó lá ele lá. Ó. Ó. Vai, 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 vai. Ai, caramba. Vou cair. Dá a volta aqui. Dá a volta pro chino aqui. Vamos tentar descobrir o que que ele tava cavucando. Cadê ele? Ele tava cavucando lá. Hã? Cara, cansei já. Um pouquinho. Para com isso, grilo. Foda. Pô, cara. Tô nervoso. Mano, se você ficar comendo essas coisas, o pessoal vai falar, vai pensar que é mentira essas coisas aqui. Tá vendo? Ó. Ó, maluco. Só fala que você tá cavando aqui, ô doido. Ó, pera aí. Para todo mundo, mano. Pera aí que eu vou falar com ele. Vou cair aqui. Não. Ai, que eu me mostro e eu. Ai, cansei. Escutou? Ó, seguinte. A gente só quer saber o que. O carro. O carro. Vai, vai. O carro. Tá, pera lá. Entra, entra. Entra, entra. Tá, pera lá. Então não, não precisa ir. Olha lá. Oi. tá vendo tá vendo tá cavando um botão ó a gente vai voltar aqui ó vai saber o que tem aí o animal será que tu tá procurando mano vamos parar aqui embaixo ele tá lá com um terninho ai nossa mano que dor cansei viado vamos parar aqui não sei não sei não tá não tá não vamos ver aqui que que você tava procurando na casa lá vem ai tá lá tá descendo vem aqui você vai correr você vai correr então vai lá que que você tava atrás lá na casa que que tinha na casa lá vem vem ele já saiu o doido mano vamos vazar antes que esse cara aconteça e faça alguma coisa o pior é que vai tirar vem sei lá mano vai vai a gente vai deixar esse vídeo por aqui depois a gente sei lá até o próximo vídeo é nóis vai 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 vamos lá vai 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 Obrigado.